Sindicato Colo, você trouxe muitas dificuldades em Angola, você veio para roubar, mas estamos a te ver com cinco olhos, veremos o teu caso, veremos o teu caso, você, vamos falar da tua riqueza, nós Macongo, quando um homem se casa com a mulher, o homem leva a mulher na terra onde ele vive, e você exerce como filho do rico, como dizem em aspas, você devia levar a tua esposa no Congo, na tua terra, você mandou muita maldade, trouxe muita gente daquela área de diamante, você, eu conheço a tua filha, eu vou contar a tua vida e a vida do teu pai, com aquelas mentiras, porque era filho de rico, que riqueza você tinha. Eu tive no óbvio do teu pai, em Paris, quando ele morreu, eu vou contar toda a história, da tua vida, daquele dinheiro que vocês tinham, dizendo que não era dinheiro, não, o dinheiro dinamarquês, né, o verquício hoje é pobre, tá lá na França, na Sra Bélisga, que sombe, não morreu pobre, não tira dinheiro, todos aí bezingombem, com dinheiro da branca dinamarquesa, e você, por atrás daquela miúda, a mandar a miúda roubar, para trazer miséria em Angola, você merece fujilamento, você? Sacana. Povo angolano, bem atento.